Horas antes desse erro em campo, a CBF anunciou um pacote de medidas na arbitragem que inclui renovação de juízes. A decisão foi tomada depois do péssimo desempenho dos árbitros num teste de avaliação no mês passado. O processo de renovação do quadro começa já no mês que vem, quando 25 jovens árbitros vão se reunir durante uma semana na Granja Comari. O treinamento será o primeiro passo para a formação de um grupo de elite, pronto para apitar nos principais campeonatos do país. 416 árbitros e assistentes foram avaliados e apenas 45% obtiveram nota maior do que 7. Entre os que ficaram abaixo da média, Aristeu Tavares, bandeirinha brasileiro na última Copa do Mundo, e árbitros experientes como Heber Roberto Lopes e Luiz Antônio Silva Santos. No próximo dia 14 haverá um novo teste. Aqueles que não conhecem a regra, que vão fazer novamente aí a nova chance que vai ser dada do teste, definitivamente sairão da nossa arbitragem se não passarem no teste. A CBF anunciou um pacote de medidas. Algumas serão adotadas já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Uso de ponto eletrônico de comunicação entre juiz e bandeirinhas. Mais dois árbitros reservas para fiscalização e controle. Penas mais severas para dirigentes, técnicos e jogadores que se manifestarem de forma agressiva contra os árbitros. Avaliação igual para homens e mulheres. E investimento na formação de novos árbitros. Uma nova geração de juízes entre 25 e 33 anos que devem alterar em até 40% o atual elenco já a partir do ano que vem. Comecem a trabalhar mais forte na questão física, na questão teórica, que nós vamos apertar. As medidas são paliativas, não é a solução da arbitragem no Brasil. A CBF tem sob a sua responsabilidade durante oito meses do ano o árbitro no seu Campeonato Nacional. As federações têm esse árbitro por dois, três meses. E teriam que inverter. A CBF teria que formar e acompanhar o árbitro e não o sistema como existe hoje, que a federação tem essa responsabilidade. O Rio de Janeiro, que foi um dos melhores estados em termos de arbitragem no Brasil durante muitos anos, hoje, nesse provão que foi feito pela CBF, foi o 18º colocado. É a prova da falência na formação do árbitro.